Por acima de tudo o amor Bem, no segundo bloco nós vamos aproveitar então e poder mostrar para o Bernardinho e mostrar para o Brasil inteiro que de vez em quando a gente liga a importância que nós temos dos nossos valores com os valores de um vencedor, de uma pessoa que dá muito orgulho para nós de saber como que ele conseguiu ser tão vencedor uma carreira brilhante e que motivou e que motiva todos nós a saber que nós somos pessoas que temos muito que buscar mesmo melhorias todos os dias para ser melhor Bernardinho, eu queria ler para você um dos valores que o hospital tem que quando eu criei a ideia de fazer esse programa foi para ajudar as pessoas a entenderem o que poderia ter como ele poderia ter solução para os problemas dele Na área de saúde eu escrevi assim 11 princípios básicos de gestão e eu ponho com as bênçãos das leis de Deus Só deve administrar no hospital pessoas que tiverem convicção de que não existe remédio que faça efeito sem primeiro restituir a autoestima e a dignidade do paciente Por que que eu quero te dizer isso? Porque senão as pessoas acham que elas têm condições de administrar porque ela tem um curso superior, porque ela tem uma formação para aquilo mas que ela não tem nenhuma convicção de que ela tem sentimento e amor por aquilo que ela vai fazer A vocação emocional, eu diria que isso aí é a pessoa tem que entender, considerar essa missão de administrar um hospital de ter uma instituição da saúde como a causa dele o porquê, a causa pela qual ela luta ela não pode abraçar, eu vou gerir um hospital, vou ser administrador de hospital se eu não tiver esse envolvimento emocional, essa paixão de servir, de atender ao próximo então, como você diz aí, ele não será um bom administrador O segundo princípio que eu escrevi para as pessoas entenderem só deve administrar no hospital pessoas que sentirem a dor e o sofrimento de cada paciente se você não enxerga a dor da pessoa, por que que você está se pondo a fazer isso? Você entendeu? É realmente reconhecer e valorizar o lado de lá e saber que a pessoa está passando a pessoa não pode estar isenta disso O terceiro, só deve administrar um hospital quem tiver o coração valente não se acovardar e deixar que ninguém, nem colaboradores, nem pacientes sejam humilhados, maltratados, explorados, desprezados ou ignorados As pessoas pelo SUS, pelo tratamento do SUS, elas sofrem tudo isso porque, para você ter uma ideia, uma cesárea, o SUS paga o médico que estudou oito anos, o governo paga 120 reais para fazer uma cesárea um profissional que estudou, no câncer, um profissional que estuda 12 anos uma consulta paga 12 reais quer dizer, então o médico que for receber pelo SUS, ele... Quando ele sair da consulta e for tomar um suco, acabou o dinheiro da consulta dele É, depois, o quarto, só deve administrar o hospital quem tiver humildade de conhecer todos os colaboradores pessoalmente e se fazer conhecer particularmente isso é um hábito que eu tenho, que eu ensino para as pessoas as pessoas têm que te conhecer inteiramente como você é e você conhecer a pessoa como ela é, para você ser um êxito Ninguém é máquina de trabalhar, são pessoas, né? Está tudo dentro dos seus valores, da sua palestra, você está percebendo isso Muita coincidência Só devem administrar o hospital, em regra geral, pessoas que amam pessoas e que, preferencialmente, não sejam médicos porque médicos não julgam médicos Existem exceções, mas são raras Isso é uma experiência que eu tenho, uma triste experiência que médico não julga, até porque ele também o erro faz parte da consciência dele Mas nós, como os leigos, que não somos médicos o que é errado é errado A pessoa cometeu um erro, então o médico tem muita dificuldade de contar o que é erro Isso contamina muito os hospitais Enfim O hospital hoje tem 120 mil metros quadrados Nem quando eu era pequenininho, eu sabia, tinha duas salas de espera Então eu sempre acho que as pessoas têm que ter consciência do papel que ele está fazendo Eu não tenho olho para tudo, não tenho mão para tudo Você entendeu? Essa é uma posição Sétimo, só deve administrar o hospital quem cobra de sua chefia, que são pessoas capacitadas que ensinem todos, indiscriminadamente a todos o que ele sabe, sendo humilde e nunca humilhando nenhuma pessoa que saiba a menos Então é o papel de um líder, não é isso? É verdade Fala um pouco de líder, que você explica tão bem Eu acho que algumas coisas que você disse aí Eu acho que a humildade, como você levantou bem, até você tem alguns exemplos Da história do café, que as pessoas, às vezes tem um cargo elevado Mas ele às vezes é tratado com uma certa reverência pelo cargo que ele ocupa Não pelo que ele é como pessoa É uma frase que eu acho que é muito bacana, tem a ver com isso Ninguém tem o direito de olhar ninguém de cima para baixo A não ser quando está ajudando ela a se levantar Olha que bonito Eu acho que você é igual a todos, você tem que olhar do mesmo nível O único direito que você tem de olhar alguém de cima para baixo Quando a pessoa cai, você está ajudando ela a se levantar Caso contrário, você não deve olhar ninguém de cima Porque você não é melhor do que ninguém Por isso que o Casey, tudo que ele fez na vida, teve sucesso Por esses valores, não tenha dúvida nenhuma E a gente fica muito orgulhoso de ouvir isso de você O ideal de montar uma gestão de um hospital de câncer Para se obter o melhor resultado de tratamento É montar uma equipe de médicos trabalhando período integral Dedicação exclusiva, caixa única Para facilitar a decisão multidisciplinar Porque o médico sai do hospital, vai para o consultório dele Vai para outro hospital O câncer é uma cadeia O cirurgião acha que ele sabe fazer tudo e tira o tumor Mas quem disse que é para fazer aquilo primeiro? Então se ele não tiver o dia todo por conta daquilo E ele atende o paciente, faz estudos, faz pesquisas E depois senta em uma equipe toda multidisciplinar A decisão dele tem muita margem de erro sozinho Isso tem muito a ver com o nosso trabalho? Eu sou o treinador, eu sou o gestor de uma equipe profissionais Preparador físico, o fisioterapeuta O outro assistente técnico trabalhando Ou seja, eu sou na realidade o gestor de uma equipe multidisciplinar E você falou uma coisa muito boa Se ele começa a dispersar o foco dele em atividades diversas Ele perde aquilo que é mais importante Que é o foco nesses pacientes que ele está tratando No hospital, do câncer, do acompanhamento, do follow-up Ou seja, o foco é um dos pontos importantes Para o sucesso em qualquer atividade Determinação e foco Então ele poderia trabalhar com a equipe multidisciplinar E ter esse foco, ou seja, a exclusividade dedicada a essa missão Eu acho que é fundamental para o êxito desse tipo Bernadinho, eu vou te dar uma notícia triste para você Esse é um protocolo de ouro para qualquer gestão de câncer no mundo Em países de primeiro mundo No Brasil, teve um hospital do Ceará Que não me lembro aonde Que veio copiar esse modelo, que implantou lá Deve ter êxito Mas é raro Não tem, na América Latina não tem Aquele hospital infantil que você conheceu O êxito de nós conquistarmos um hospital Que tem o maior índice de cura de leucemias do mundo O melhor do mundo em São Júdios Ele só veio para cá porque nós tínhamos uma gestão parecida com a deles No sentido dos médicos pedindo o integral e a educação exclusiva Porque senão não tem confiabilidade Não tem a natureza do tratamento individual É só aqui no Brasil que a medicina do dinheiro faz o médico correr para todo lado Que existe Lá fora, em câncer, isso é proibido E aqui não existe Então esse é um diferencial que nós temos Que faz parte da sua filosofia de vitorioso O nono Só devem administrar no hospital pessoas que tiveram a leitura diária da parábola do bom samaritano Isso é a forma que eu me converti, que no livro você vai ver Eu não acho que o problema de salvar vidas é só do médico É do hospital O problema de salvar vidas é de cada um de nós Que olhamos para aquela Para o próximo, né? Olhamos para o próximo Então, essa leitura do bom samaritano Essa passagem É o momento que Jesus explica que Passou o padre, passou o médico Passou as pessoas do tempo com esses valores E viu aquela pessoa mutilada que tinha sido roubada, assaltada E foram embora E passou um ateu que não tinha religião, que não tinha nada E foi ele que acudiu aquela pessoa Levou para se cuidar e pagou os cuidados dele É muito interessante eu ver isso Quando eu comentei na palestra Que eu não fui criado uma família Meu pai, meu avô parte para a terra Não tinham uma grande religiosidade Mas eu os via como grandes samaritanos Porque eles acolheram de forma muito cristã Todos aqueles E eu fiquei ao ouvir isso Eles são samaritanos Absolutamente Eles são os homens de Deus Não são aqueles que falam Quando meu avô faleceu Ele tinha uma lista de pessoas Instituições que ele ajudava Ele pegou meu pai filho único E deu ao meu pai Eu espero que você Tome conta dessas pessoas E dessas instituições Ou seja, que você as ajude Meu pai então Nós somos quatro homens e uma mulher Os quatro homens A lista de ajuda e auxílio dele era muito maior Ele disse Vocês agora vão auxiliar e tocar Porque eu daqui a pouco não estarei mais aí Então a responsabilidade passa a ser de vocês Então eles estão... É o bom samaritano Sem dúvida Sua família Seus pais Seus avós Foram os samaritanos E décimo Só deve-se Para quem busca Ter a fé inabalável E a confiança profunda Na misericórdia E a providência de Deus Eu falo isso Porque me falta 20 milhões por mês Todo mês O hospital custa 35 milhões O SUS me paga 15 Não tem nada Que me faça Eu pensar em fazer Um tratamento menor Diminuir Economizar E não ser só fazer o certo Fazer o certo Absolutamente O que é de melhor Você vê a providência Como que você vê Quando você vê que Da onde você não espera Da onde você não está esperando Mas as pessoas Conseguem ter motivação E fazer forças De te ajudar Nós temos 800 municípios Fazendo eventos Para o hospital Eu não fui atrás De um município Só regulamentei A maneira deles fazerem Mas da forma Que eles foram tratados Aqui Eles querem saber Como é que eu faço Para isso Ter vida Para ajudar Então eu falo Que eles criam Eles fazem o regulamento Só para fazer as coisas Dentro da lei Mas nós temos uma ajuda Praticamente que vem Da origem Do povo simples Eu vi uma história hoje De 10 milhões por mês Eu vi uma história hoje Que para mim foi assim Emocionante De uma pessoa Que foi tratada aqui Familiar Ele volta para a sua região Ele então Vai buscar alguns Cabeças de gado Com os amigos Para cair um bezerro aqui Para fazer um leilão Para conseguir recursos Para doar Para o hospital E ele então Encontra os meninos Na rua e tal Você quer ganhar lá 10 reais, 20 reais Para colar os planfletos Colar os Na cidade Para anunciar Que estava tendo um leilão No final do dia Ele encontra o menino Foi lá dar o dinheiro Do menino Pelo trabalho dele Olha Aí o menino vira E vai vir e fala Não quero esse dinheiro Porque se é Para o hospital de câncer Que fique lá Aí esse senhor Ele fala Não, não Mas o dinheiro é seu Você trabalhou E tal, tal, tal E ele fica nesse embate Que ele não queria receber Porque era do hospital de câncer E o menino E o senhor querendo pagar Pelo trabalho dele Aí tá bom Ele recebe O dinheiro é meu, não é meu? Tá, então agora você vai Doar para o hospital de câncer De um menino Olha que exemplo Um menino de rua Um menino que não tinha nenhum Olha que exemplo Você veja As pessoas realmente Eu fiquei assim É, realmente É emocionante Uma vez eu tava com o Sérgio Reis Saindo do túmulo Meu pai Que meu pai tá enterrado No jardim aqui do hospital Eu passei por lá E o Sérgio tava saindo do túmulo Eu e ele E chegou uma senhora Com a sandália havaiana Assim, toda cortada Metade pisando no chão E falou Seu Sérgio Ele falou Seu Henrique Eu tô esperando o senhor Acabar de rezar Que eu quero deixar uma contribuição Ela tinha enrolado Duas notas Pequenininhas assim Quadradinhas de um real E uma moeda de 50 centavos Dois reais e 50 centavos Nós tínhamos saindo dali O Sérgio ia fazer um show O Sérgio falou Henrique O que eu tô dando Perto dessa mulher Aí nós encaminhamos ela Pra ir doar E pegar um recibo E ela Aquele exemplo Aquela forma É amor Como o povo brasileiro É muito solidário A gente tem que ter muito orgulho Do nosso povo Que é um povo É isso que nos dá esperança Apesar das mazelas É que Essa política Essa 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 bagunça Essa liberdade De roubar Que o país implantou Tá enregada Na cultura Da política Que política é isso Então nós estamos muito A última Que foi até um médico Que fez eu escrever Só deve administrar Hospital Hospital pela fé Quem oferecer Tudo que for de melhor Para o seu paciente Independente de quanto custa Que é o exemplo Que nós temos Os médicos Às vezes chegam pra mim E falam Henrique Um paciente Essa criança aqui Eu vou gastar Em um mês 350 mil reais E Os mais velhos Nem me perguntam Mas o mais novo Acha que vai tomar uma bronca Eu falo Se você me perguntar A segunda vez Você não me conhece Então ele mandou Escrever esses princípios E eu tô te contando isso Pra você saber Quais são os nossos valores Os nossos princípios E no livro Acima de Tudo Amor Você vai Poder mergulhar mais E nós podemos dizer Hoje nós temos Um exército De 50 artistas Fazendo shows Mas nós ganhamos Agora O artista Que mais orgulha Todos os brasileiros De ser o que ele foi O que ele é E ser hoje Um membro Da nossa família Era isso que nós queríamos Fazer com você Eu queria agradecer Essa oportunidade E parabenizá-los Realmente é Eu me sinto hoje Assim como vocês Quando encontraram Essa senhora Que doou 2,50 O que eu tô fazendo Tô fazendo muito pouco Mas você não imagina O tanto que eu sou Pidão E o tanto que nós vamos Explorar você Fica à vontade Muito obrigado Um prazer enorme Um prazer enorme Obrigado Por acima de tudo O amor Um prazer enorme Um prazer enorme Um prazer enorme